Nunca saia de casa sem consagrar o seu dia a Deus. Consagra ele agora a todas as pessoas que você vai encontrar, todas as reuniões que você vai fazer, o trânsito que você vai pegar, todo o seu dia, consagra ele a Deus. Consagra, Senhor, quero consagrar a Ti o trabalho de cada um dos meus irmãos. O dia de hoje, as decisões de hoje, as palavras de hoje, os pensamentos de hoje, tudo nós entregamos a Ti. Deus vai te surpreender hoje. Deus vai te surpreender hoje. Fique atento aos sinais de Deus. Deus hoje vai falar muito com você no seu dia. Te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de Rei e Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, 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 tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, 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 Yeshua